Oficial Rússia Amaz, Rússia, imediata, decisão Rússia, Assembleia Geral, Nações Unidas, Nian, ato permite a ajuda humanitária Tamaia Gaza, no alerta se acontece desastre humanitária, a fã Israel aumenta o ataque Rússia e Rai no Airo. A minha apela é a comunidade internacional, lhe lheu para a nação árabe no islâmico Sira, ato implementa imediata na decisão urgente Rússia, Assembleia Geral, Nações Unidas, ato haruka combustível ajuda humanitária no medicamento para a cidadã civil Sira. Não há me considera a decisão ida nem no dar vitória para o povo palestiniano. Durante a conferência em prensa ida e a Beirut, Oficial Amaz descreve a decisão Rússia, Nações Unidas, no dar vitória para o povo palestino Sira, a apela urgente ato entrega a ajuda de Rússia e fronteira Rafa para a cidadã civil e a Gaza. A minha exige ato entrega urgente a ajuda humanitária nebe acumula e a exito nesorim. Ato de Rússia e fronteira Rafa, ato fariba a área de hospital Sira Roto e a faixa de Gaza. E a sexta-feira, no ano de Rússia, em outubro, Assembleia Geral, Nações Unidas, Rússia, ato suspende crise humanitária entre Israel, no militante palestino Amaz, no russo, acesso à ajuda humanitária, na faixa de Gaza, na protese a cidadão civil.